O governo federal vai selecionar uma empresa de consultoria para criar um método de medir as emissões de carbono no setor agropecuário do país. A expectativa é de que até abril seja publicado o edital. O objetivo é criar mecanismos para incentivar os produtores a utilizar o sistema sustentável de integração lavoura-pecuária. O pecuarista Jocondo cria 1.100 cabeças de gado para corte e produz soja. Há 10 anos ele vem apostando no sistema de integração lavoura-pecuária para renovar a pastagem, recuperar o solo e assim melhorar a produção e a lucratividade. Você tem que fazer opção para um sistema produtivo onde esse solo tenha cada vez mais vida e possa oferecer um dinamismo cada vez maior. O Brasil criou há 10 anos o plano ABC de emissão de baixo carbono. De lá para cá foi possível produzir carne e leite em 72 milhões de hectares com a redução da emissão de 162 milhões de toneladas de gás carbônico na natureza. Mas a meta até 2030 é reduzir 1 bilhão de toneladas de CO2. E para incentivar ainda mais a redução de emissões de carbono, o Ministério da Agricultura e o BNDES assinaram um acordo de cooperação para fazer um estudo e criar mecanismos para viabilizar a produção sustentável de carne e leite no Brasil. O BNDES e demais bancos públicos e privados serão capazes de usar essa informação no seu dia a dia, na sua forma de precificar risco, na sua forma de precificar retorno social. Só com essas tecnologias é que a gente vai ter resposta imediata quando tiver algum tipo de ataque à nossa pecuária, à nossa agricultura.